O Félio de Caste da Vida Esse é o Félio de Caste da Vida O Félio de Caste da Vida E aí nesse modelo Nesse modelo Uma ponte de charme Exato Exato Assim que o Félio de Caste da Vida Mas aí o Félio de Caste da Vida Mas aí o Félio de Caste da Vida Eu queria continuar o serviço Aí o Católico é o presidente da Associação E desistiu E outra curiosidade Outra curiosidade É que a casa de Caste da Vida Ela tinha um milhão Então tinha uma casa Uma para observar que Quando a casa de Caste da Vida Ela ia fazer o que em Caste da Vida Então quando alguém chegar Ela ia fazer o que em Caste da Vida Vai ficar quantos dias Porque se não tem negócio aqui Claro, todo tempo Graças a Deus A imigração São pessoas sérias, né Moré? Tchau, tchau